Se você deseja que as suas plantas fiquem resistentes a pragas e doenças e uma explosão de flores e frutos com esses ingredientes nós vamos fazer um poderoso NPK 10-10-10 que vai ser excelente para toda a estrutura da sua planta Você vai utilizar 1 litro de água 3 cascas de ovos 3 colheres de borra de café já utilizada 100 ml de leite 3 cascas de banana e 1 dente de alho Você vai colocar essas quantidades que falamos esses ingredientes em um liquidificador Agora é só bater bem Você vai obter esse excelente resultado Põe esse produto em uma garrafa PET como essa de 2 litros e complete com mais 1 litro de água para ficar bem diluído deixando o produto repousar por 3 dias Você vai obter esse poderoso NPK 10-10-10 Faça a aplicação uma vez por semana assim ó direto no substrato As suas plantas vão ficar assim ó bem viçosas com explosão de flores e excelentes frutos Você gostou dessas dicas siga o nosso canal deixe seu comentário curta e compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!